Ah, 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 ah Vai começar, vai começar, vai começar Vou pedir permissão pra eu botar Um pouquinho de mim dentro de você Novinha, tu senta na pica sem parar Hoje eu só quero funder Só porque eu sou novinha, tá me chamando pra treta Já que tu tá querendo soca, 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 soca Tudo na minha buceta, soca, 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 soca Tudo na minha Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode gemer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu vou botar meu pau em você Vem, 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 vem Ven, 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 ven Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado